E eu ouvi você falando também sobre os caras que vai trabalhar lá e comparando com o juiz aqui, o juiz honesto, por exemplo, que não dá pra enriquecer tão rápido. Exato, a internet já foi, mas aí o bitcoin não vai funcionar mais, né? Eu não critico a internet, critico o sistema, acho que o sistema, a internet é mundial, é do jeito que a invenção é boa, a invenção é nossa, né? E a gente tem que criar uma estrutura do nosso reino, pro nosso reino, pelo nosso reino, é isso que eu sempre defendi, né? É o que a China faz lá, é o que a Rússia faz lá, e é o que a cristandade tem que fazer como um todo, e preferencialmente no nosso reino, usando recursos minerais que estão na nossa terra, não na deles. Eles que compram, levam pra lá. Enquanto os caras conseguem enriquecer, trabalhando de outras coisas em outras sociedades. Eu encontrei um cara em Boston semana passada, e o cara chegou lá, tem três anos, ele tava no Uber, tá vindo de Uber. E hoje ele já tem uma empresa que tem alguns carros no Uber lá, e já tá num patamar completamente diferente do que ele tava aqui. Eu fiz um podcast que tiver interesse em pesquisa com um cara chamado Mr. Coelho de Boston. Ele foi com 17 anos, com a mãe e o pai morreram, eles não tinham como sobreviver no Galadares, né? E as porra dele foram pra lá. Ele demonstrou lá, ele começou a explicar basicamente como é que ele chegou a ter mais de 2 milhões de dólares com menos de 30 anos. Algum juiz honesto consegue ter 2 milhões de dólares com menos de 30 anos? Nem dá pra ele, ele precisa ter... É um milagre se ele virar juiz, né? Algum médico honesto, se ele com 30 anos o cara nem terminou as residências pra ganhar dinheiro direito, não é isso ou não? É verdade. Pois é, e ele se legalizou, após as aventuras dele agora, o Mr. Coelho, procura aí no negócio, ele entrou no negócio de uma... Ele gastou 10 mil dólares numa agência de casamento, né? Você viu, ele foi dar uma de... Ela é esse livro que se olhou. Você tá com o ímã inteiro, você tá com todas as doenças venérias. Aí foi lá conhecer as noivas dele pra escolher agora que vai casar, disse que já comeu umas 6 ou 7. Foi na Bielorússia, Polônia, Ucrânia, agora o cara que fez o nome do Tour de Blonde, não é isso? Agora o cara tá mandando pra lascar no Tour de Blonde, Mr. Coelho, o cara é um lascador, ok? Se ele vai casar com um... Se esse maluco cheirar, ele explode, né? Porque ele já é assim, naturalmente. Se ele cheirar, ele... Pum, explode. É... E ele tem alguma... Tem uma questão sexual ali que eu não sei se ele administra bem, mas ele tem uma necessidade pra abastecer essa velocidade até. E é isso aí que faz ele ficar nesse... Nesse paradigma. Pum, tá escolhendo, fazendo um test drive, não é isso ou não? Você já comprou um carro sem ver um test drive? Olha, tu considera isso moral? Rapaz, eu considero sim moral, né? Mas a moral dele não é a mesma minha, né? Mas tu percebe que quando você fala desse jeito e parece que tu considera isso moral? Não. Boa, ô, caralho, o Igor tá muito bom nessa, velho. Fazia tempo que eu não gostava do Igor. Caralho. E comparando com o juiz aqui, o juiz honesto, por exemplo, que não dá pra enriquecer tão rápido quanto os caras conseguem enriquecer trabalhando de outras coisas em outra sociedade. E eu encontrei um cara em Boston semana passada. Tem uns papos muito loucos, né? E o cara, ele chegou lá em 15 anos. Ele tava no Uber, tá bom? E ao mesmo tempo que ele é super moralista e cristão, ele é espertão que mete o louco em tudo que dá. Porra. Mas isso é meio que o Olopensene ali, o coletivo dos polícias, né? Eu não sei, né? Mas faça assim, igual nós, igual o Lúcifer. Aceitar que tem esse poder e não faz porque é Deus que manda. Eles têm um código moral meio distorcido porque o país tem meio que uma lei muito estranha. Então eles, em muitos casos, ele é policial e juiz ao mesmo tempo. Ele decide ali. Igual aquele filme famoso do juiz. É esse o levo, né? É, dá algum bug na cabeça deles. Tipo, é muito poder e pouca preparação, né? E hoje ele já tem uma empresa que tem alguns carros no Uber lá. E já tá num patamar completamente diferente do que ele tava aqui. Eu fiz um podcast que tiver interesse em pesquisa com um cara chamado Mr. Coelho de Boston. Ele foi com 17 anos com a mãe, o pai morreu, ele não tinha como sobreviver em Galadares, né? E as porra dele foram pra lá. Ele demonstrou lá, ele começou a explicar sistematicamente como é que ele chegou a ter mais de 2 milhões de dólares com menos de 30 anos. Algum juiz honesto... Mas foi esse vídeo que eu vi. Algum juiz honesto consegue ter 2 milhões de dólares com menos de 30 anos? Nem dá pra... Ele com quase... Ele precisa ter... É um milagre se ele virar juiz, né? É. Algum médico honesto... Se ele tá com 30 anos, o cara nem terminou as residências pra ganhar dinheiro direito, não é isso ou não? É verdade. Pois é. E ele se legalizou. Após as aventuras dele agora, o Mr. Coelho procura aí no negócio. Ele entrou no negócio de uma... Ele gastou 10 mil dólares numa agência de casamento, né? Você viu? Foi dar uma de... Como o nome de mamãe falei, o cara entrou no agência de casamento. Diz que dá exame mesmo, você tá com o ime inteiro, você tá com todas essas... Ao mesmo tempo que ele admira a moralidade, ele admira a inteligência. Então ele fica nesse paradoxo. Teméria. Aí fui lá conhecer as noivas dele pra escolher agora que vai casar. Diz que já comeu umas 6 ou 7. Foi na Bielorússia, Polônia, Ucrânia, agora... O cara que fez o normal do Tour de Blonde, não é isso? Agora o cara tá mandando pra lá. Você quer admirar Cristo, que é inteligente e moral. O cara no Tour de Blonde, o Mr. Coelho, o cara é passador. O cara vai casar com uma, tá escolhendo, fazendo os test drive, não é isso ou não? Você já comprou um carro sem mesmo test drive? Olha, tu considera isso moral? Mas eu considero sim moral, né? Mas a moral dele não é a mesma minha, não é isso? Mas tu percebe que quando você fala desse jeito e parece que tu considera isso moral? Não, eu não considero isso moral. Eu considero isso engraçado. Ele é um cara que conseguiu uma quantidade de dinheiro absurda pra quantidade de idade dele, não é isso? Nem um homem é homem. Jesus, é muito claro quanto a isso, Jesus não precisava ser batizado. O cara não é homem antes dos 30, ele é um menino, velho. Ele não tá se comportando como homem, não é isso? Saindo decorando um monte de mulher, tipo assim, fazendo promessas, provavelmente, eu não sei, né? Mas criando expectativas que não vão ser cumpridas, né? Hein? Isso é coisa de homem. Cor de filha da puta. Jesus não se considerava rabi, não quis, não fez nada. Jesus não fez isso não, ô caralho. Podia, devia, quis. Isso atormenta, atormentou. Não fez isso não, não usou o verbo dele pra sair comendo todas que ele queria, não. Ele podia, devia. Vai se foder. É milagre publicamente, não se declarava filho de Deus antes dos 30, não é isso? Você que é o cristão, cara. Você não reconhece Jesus como seu salvador. Seu casamento foi na igreja, pelo menos. Nessa parte você fez a hipócrita. Tá no finalzinho agora, né? Eu comecei nessa parte aí. Eu nem lembro se a Mariana queria casar na igreja, cara. Acho que ela queria. Quando a gente entalha, não acredita em Cristo, não acredita no casamento, não acredita na Torá, não acredita na mulher servir ao homem, entregar seus desejos ao homem, o homem trabalhar pela mulher, proteger a mulher, não acredita em nada, mas quer casar na igreja. Gente, talha escrota do cacete. Então, foi aí que o Igor começou a me irritar muito nessa entrevista. Poder, meu. Queria sim, queria sim, queria sim. Porque é legal casar na igreja, né? E porra, eu... Legal. Mas eu não tenho... O matrimônio é algo tão difícil que é melhor pedir ajuda a Deus mesmo. Mas porra, reconhecer Jesus como meu salvador. Senhor e salvador. Senhor e salvador. Requer uma... Uma fé que eu não sei se eu tenho. Eu vou dar um exemplo que eu dei em Ricardo Ventura ontem, pode ser? Pode. Eu tenho um colega concursado, concursado na base de 8 a 10 mil reais líquido, que teve uma filha doente, deficiente, e iria fazer uma outra... Acho que é pra não falar que é a China, né? Isso não deu a entender. Ou eles vão fingir algum ataque aí, né? Talvez. Ou usar uns grey que eles acharam, sequestrar. Outra filha, porque a deficiência da menina, e ela tinha expectativa de vida maior do que os pais, que eles já eram idosos e tal. E a mulher disse que não queria ter outro filho, que não queria adotar outro filho e tal, obrigado por causa disso aí, pararam. Ele pegou uma novinha, sua pai adotada, com mensa, com certificado e tudo. Pagou a faculdade da menina, pagou a pós. Outro dos empregados em casa, ela teve outra filha, teve dois empregados em casa pra ela nunca ter que lavar um prato. Empregada de domingo a domingo. Começou a queimar, não apenas o salário dele, mas a herança dele, pra pagar todo tipo de curso preparatório, todo tipo de... Pra pessoa fazer magistratura, normalmente você contrata pessoas pra ensinar o cara a fazer a peça. É um gasto absurdo. O cara gastou uns 6 ou 7 anos de dinheiro com essa mulher. E no dia que ela, segundo ele, no dia que ela passou no concurso, deu uns 48 horas, ela mandou um áudio pra ele e eu gosto de você e a gente sempre vai ser amigo, mas se eu ouvir a sua voz eu fico seca. Cara, meu Deus do céu, eu tenho que tocar em mim. Eu vou vir no apartamento pra eu dar entrada, no apartamento, no estado onde eu vou morar com minha filha. Essa filha vai considerar ele como pai, sem ver ele sistematicamente, convivendo quanto macho. Essa filha vai cuidar da outra irmã que ela não vai nem conviver. Ele vai tirar esse dinheiro que ele investiu na mulher. É isso. Mas aí ele também achou a pessoa errada e foi trouxa, né, cara? É isso. Só existe casamento real. Só existe casamento real quando as pessoas reconhecem o que é um casamento bíblico. O casamento desse governo é o casamento do BBB, que uma pessoa vai na justiça e a outra sem ser citada não tá mais casada. Jesus disse que existia divórcio ou que não existia divórcio? Jesus é claro que não existe divórcio. E no Antigo Testamento o divórcio só existia se houvesse causa e ela fosse apurada por um juiz e quem deu causa ia pagar, não é isso? Não existe divórcio, Jesus tinha devolvido Maria Madalena e as mulheres tudo pros maridos dela, caralho. Cuidado com o que apóstolo fala na hora que tem que falar pra não se foder e cuidado com o que Cristo falou. Porra. Não é assim também que funciona, né? Ele tava ali cheio de divorciada, foragida, fugitiva, quenga. Olha, ele não existe divórcio, então ele ia devolver elas pros maridos, caralho. Mas continua, sua esposa nunca faria isso. Porque a gente já tá num nível de... Bom, já tamo junto há 20 anos. Ele tava sete, né? Ele tava sete. Ele também dizia que isso não ia acontecer com ele. Eu posso dar 10 casos de gente na polícia aqui que pagou faculdade a mulher, que ela era maravilhosa e tudo mais, tudo de bom e na hora que ela não precisava mais do cara, ela diz assim, eu simplesmente não admiro mais você. Eu gosto de você, eu não gosto de... Mas eu concordo com ele, o ponto que ele quer chegar é, caraca, você tá na hora que chega num ponto ruim, você quer terminar porque o cara tá com pouco dinheiro? Tá ligado? É o que acontece, vai se foder, né? Também. É, é... Aí é errado. Você, mas quando eu ouço sua voz eu fico seca. Pronto. O que importa é ser feliz ou ser boa. Ela tem a obrigação de dar contra a vontade dela, sim ou não. Pois é. Aí você decide se você serve a Deus ou se você serve a Satanás, né? Mas daí... Se sua mulher parasse de ficar molhada e dissesse assim, eu não fico mais. Quando eu ouço sua voz eu fico seca. Ela tem a obrigação de continuar com você? Nenhuma. Tem, sim. Tem nada. Então, pronto. Como é que chama? Você deu sorte porque você continuou tendo renda e podendo prover o suficiente. É, claro. Ela vai se guiar pelo tesão dela, então. Ela construiu uma família, um filho, às vezes uma empresa, pessoas ali, uma circunstância de vida, né? Que envolve tanta gente, tanta coisa. Ah, não, mas eu quero tesão. Eu me movo pelo tesão. Eu tenho que estar com tesão. Se eu não tiver com tesão... Então, quando chegar a menopausa, quando chegar o ponto da velhice, vai ter tesão ainda. Mas se o ponto não vai responder mais igual, não vai lubrificar igual, aí você morreu, então. Você não vai entrar no reino onde a gente resolve isso. No nosso reino, a gente cura tudo isso. Você vai ser jovem pra sempre. Quem? Quem entendeu o tempo. Quem fez bom uso do tempo. Não parasitas. Tu vai aprender a mulher contigo pra sempre? Só porque ela não quer, sei lá. Porque você não quer que ela... Existem causas no Antigo Testamento do divórcio. Você não quer que ela saia dando por aí e se mova, sacrifique crianças abortando ou abandonando, porque ela quer ter prazer sexual. Ela quer ter alegria. Ela é um parasita. Foda-se o bom senso. Foda-se a dignidade. Foda-se a saúde, a educação, a alegria daquela criança que eu fiz, porque eu tive tesão, abri minhas pernas porque eu quis, nasceu aquela criança. Agora eu não vou focar em criá-la, não. Vou focar na minha xota. Vou focar em ter tesão transando por aí. Caralho, só por isso. Isso é discutível, né? As civilizações, nunca houve uma civilização que não tivesse colapsado com o divórcio sem culpa. Isso é uma das coisas que destrói, a maioria das famílias são desestruturadas por causa disso. O problema é existir divórcio. Existiram civilizações milenares, como os muçulmanos e os judeus, que existem divórcios. Só que nunca aconteceu uma sociedade que existisse por mais de 100 anos com o divórcio sem culpa e sem penalidade do culpado. Se acontecer isso... Verdade, verdade. Se você começar a deixar... Aí sim eu concordo. Isso Cristo concordaria. Agora você fala que Cristo falou não, sua mulher te faz de corno, de otário, de trouxa, você não pode divorciar não. Vá merda, caralho. E vice-versa também. Seu marido te comprou, aí te usa, te bate, te espanca, te traz, te humilha também, você vai ser obrigado a ir a... Não, Cristo libertou nesse sentido. Aí sim. Eu quero um se separar e se beneficiar com o comportamento oportunista, porque há ecolapso social, que é o que a gente tá vivendo. Pô, então tá falando que uma pessoa de, vamos lá, casou com 30, tá bom? Daí aos 40, não quer mais se relacionar com alguém, ela tem que viver até o resto da vida de um jeito meio merda? Porque ela não quer estar ali? Você pode, inclusive, não conviver com a pessoa, mas Jesus é claro que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Imagina com culpa, né? Puta, Jesus disse claramente, textualmente, a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Jesus disse o quê textualmente? Jesus escreveu? Jesus foi lá e escreveu. Jesus diz textualmente, você é louco? Você é calúnia, é mentira, é... Jesus escreveu nada. Sofismo. Sofismo, boa, essa palavra é boa. Você pode não conviver fisicamente com a pessoa, a mulher tenta matar você duas vezes, mas tem motivo de não conviver com ela. Mas espiritualmente ela sempre serve... Falácia, talvez. É. A sua esposa, até a morte, né? Pelo menos. É isso que tem escrito lá. É isso, pô. Se você achar que o que importa é ser feliz... Quem falou foram certos apóstolos em determinados momentos, por determinadas razões. Você morrendo, pode. O viúvo tem direito a recomeçar, né? A viúva honesta tem direito a recomeçar. Agora, pra mulher do poço, ele disse que você teve quatro maridos, por isso você não tem nenhum marido, nem o que você chama de marido, né? Ele não falou pra outra lá que tinha um marido, tava sendo chamada de adúltera, ia ser pedrejada. Falou, quem nunca pecou aí, que então comece. Vamos ver. Primeiro ele escreveu, ficou mexendo lá, fingindo que tava escrevendo, dando sinal de que sabia. Mostrou que sabia o de cada um. Falou, vocês são próximos. Então vamos ver, quem é o primeiro aí? Porra, cadê a misericórdia? Vocês se atropelam, se refutam. Jesus não tava falando de uma sociedade da época dele, e a gente tá literalmente dois mil anos depois? Não, a Bíblia que ele leu, Jesus falou, não, você é puta aí, você traiu seu marido velho. Você saiu correndo aí porque ele te abusava, não gostava dele. Agora você vai voltar pra lá, vai apanhar, vai morrer na pedrada. É, a Bíblia que eles leram foi assim. Porque não tem segunda chance, não. E as coisas mudam. Mudou o que é certo, o certo, o certo, o errado, o errado. E você veio revogar a lei antiga, o que ele disse? A lei antiga que já tinha dois mil anos. Ele disse, até o fim dos tempos, não se modificará nenhum tio. É, aí ele pedrejou a mulher, então. Aí ele brigou com os apóstolos e concordou com os rabinos. Rabinada tem razão. Guarda o sábado, não vai colher, não. O Cristo deles fez isso. Não foi nem crucificado o Cristo deles. O Cristo deles os rabinos adoram. Cara, esse povo é louco, caralho. Uma vírgula da lei, não é isso? Foi isso que ele falou. O certo e o errado mudam? A verdade é relativa ou absoluta? Ele fala, vem dar sentido, vem dar nexo pra Torá. Vem dar forma pra ela, vem plasmar ela. Porque esses daí são talmudistas. Eles seguem leis de homens. A Torá é misericordiosa. A Torá, pra salvar o sábado, não vai deixar o homem com fome. Porque o sábado foi feito pra ele, não o contrário. O sábado, Marta, não escuta por aí? Vamos ter o problema? Pois é. A verdade vem da lógica, que sempre foi a mesma. E dos fatos empíricos, que sempre foram os mesmos. O resto é opinião. A gente ainda vai mudar muito. Os fatos da realidade ou a lógica vai mudar? A módica aristotélica de identidade. Se refutou. Se eu fosse me aprofundar nisso, vai mudar os fatos ou a lógica? Olha que estupidez. Não contradição em terceiro excluído, vai mudar? Eu acho que os pontos de vista cristãos... O da lógica muda os fatos. Os fatos dependem da lógica. Depende de uma comparação entre emocional e racional. E isso requer observadores. A reunião das possibilidades. O mergulho que a luz faz, se fracionando nas cores. Se explicando de um na cruz. E muitos que se reúnem novamente nele. Dá pra entender? Essa é a verdade. O que vem de um ponto de vista teu ou de um ponto de vista muçulmano. Comparação do que se pode ver, do que se pode perceber. Aí a vontade de Deus se faz viva. E a verdade é a vontade dele. Através de tudo que podemos escolher. Através das certezas que pensamos ter. Através do timbre de cada cor, com a sua certeza da escuridão. Cada uma com uma certeza certeira. Nenhuma está errada. Nenhuma cor mente. Aquele é o timbre de onde ela olha. Mas só com a humildade aceitará os outros olhos. As outras observações. As outras consciências. Do mesmo Deus. Olhando sobre si mesmo. Ao redor de si mesmo. E tendo que se reunir. Só com a humildade eles cabem no mesmo lugar. Essa é a verdade. Não vai mudar. É a vontade de Deus. Se mudar, mudamos com Ele. E ainda assim a coerência consistente da comparação dos ângulos mudará com Ele. Tal como as cores mudarão junto com o percurso da luz. E os timbres se alterarão. Porque são consequência das suas comparações relativas. Ou não são. Mude o laranja. Mude o vermelho. O amarelo mudará. Não é? Mude o verde de um lado do amarelo. Mude o laranja do outro. Mude o vermelho lá na ponta. O azul lá na outra ponta. Todas as cores mudam. Porque elas são consequência umas das outras. Elas são a harmonia entre elas mesmas. Elas são a luz equilibrada, equalizada. Sendo respeitada acima delas próprias. Esse é o fato. Não adianta querer usar o paradoxo quando é conveniente. Ah, lógica muda o fato. Não. Você acredita em Deus. Confia em Deus. E essa é a verdade. Ele lhe posicionará de uma forma que as cores, por mais contraditórias que sejam entre elas, façam sentido na luz. Isso é confiar no Messias. Isso é acreditar. E hoje isso tudo está sendo explicado. Está sendo entendido. Antes era necessário a fé. Antes era necessário, ou pelo menos a confiança, que é melhor ainda. Eu sei que Deus vai me explicar. Eu sei que um dia eu vou entender quando Ele quiser. Se Ele quiser. Agora você só tem essa humildade quando conhece a dor, a agonia do vazio. Aí você se contenta com respirar, com estar vivo. Agora quando você cansa de estar vivo, você quer o que não tem lá fora. O que mais? Que Deus tem que eu não? E é aí que a doença começa. Em qualquer corpo, onde as células pensam ser melhores umas que as outras e se tornam um câncer doentio, querendo ser uma única, se destacando do resto, fazendo diferente. Ela é a doença, pensando ser a salvação. Essa é a história de Lúcifer que se arrepende, paga o preço e volta avisando cada um. Mas, boa sorte, se quiser sofrer o que eu sofri. Se quiser aguentar o que aguentei, de graça. Faça sem vão, meu sacrifício. Faça. Volte arrependido ao quadrado. Porque você vai estar sozinho lá. Você vai estar onde eu estive. Finalmente você será o que eu fui. A dor. E voltará querendo ser o que eu quero. Isso a Deus. Parte da vida de Deus. Qualquer cor, qualquer brilho, qualquer coisa que exista, quer participar de algo a mais. Senão ela não se reconhece. Ela está na agonia, no vazio. Ninguém quer ser o absoluto que pensa querer. Ninguém quer ser o senhor de tudo e de todos como pensa querer. O poder da luz é a solidão no nada. Ela se fraciona nas cores e foca a família. Foca o reino. Se fraciona por isso. Um rei se divide para alimentar o seu povo. O rei deixa de aproveitar o que precisa, o que quer. O que pode. Para entregar sua energia para os demais. Até que estejamos juntos, saudáveis como um corpo. E aproveitemos juntos os nossos mil anos de alegria. Até que nos cansemos e já não sejamos mais dignos dele. E aí a história recomeça. Isso tudo é bíblico há muito tempo.